Dizia o Fernando Rocha aqui na Globo, na época da Globo Nordeste que ele trabalhava aqui em Recife Tremei, torcida, tremei, rapaz Que final eletrizante hoje, sem dúvida, vai ter... É um clima muito hostil que o Ceará vai enfrentar Assim como quem foi pra lá, pra Fortaleza, sabe o quanto foi hostil jogar no Castelão com 60 mil pessoas Mas a torcida do esporte estava em peso lá em cima Tinha 5.800 torcedores Inclusive eu acho que a maior delegação da história da torcida do esporte indo pra Castelão Inclusive na final de 2014 tinha 4.000 Nesse jogo agora tinha 5.800 Então assim, público maior E de fato, a Ilha do Retiro hoje vai ser um fator preponderante pra um grande jogo e uma grande vitória do Leão Sem dúvida Vamos falar desse jogo e antes de mais nada eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative notificação Mas pegando já o gancho, falando rápido né, porque daqui a pouco estou indo pra Ilha do Retiro Encontrar com a rapaziada e já entrar no clima do jogo Meu irmão, o esporte está muito focado, mas muito focado E não é de agora não Quem viu o esporte retro e o esporte coletivo, o esporte estava muito, mas muito tranquilo nessas partidas Que é pra poder jogar contra o Ceará O jogo já estava sendo mirado desde o jogo do Castelão, depois daquele gol, além do fim do jogo Onde rolou toda aquela treta, mas o esporte estava com essa cara de que estava focado nesse jogo E não sei se vocês viram a resenha da torcida Dos jogadores do Ceará lá no CT do Retro, onde eles estão hospedados Ney Silva, o influencer, o cara que é famoso aqui em Pernambuco e no Brasil inteiro Ele foi fazer a resenha, brincar lá com o Eric, que ele conhece, enfim, alguns jogadores E quando ele falava, Ilha do Retiro vai estar fervendo, irmão Aquela Ilha do Retiro lá, com 30 mil pessoas, faz um barulho Os Corinthians que o digam, já sofreu isso aí, em 2008 Então assim, os caras já mudaram o semblante Meio que tipo, é, o bagulho é doido lá, é tenso lá E aí, a gente sabe o quanto a Ilha do Retiro é determinante Não é à toa, a gente está invicto esse ano E, pô, velho, o esporte está com um time, bem dizer, completo Só o Labandeira fora, infelizmente, por uma lesão séria Ele volta daqui a um mês e meio Mas, a gente tem o Edinho, a gente tem o Eduardo Os jogadores importantes do setor direito Para poder entrar e fazer um bom jogo Mas, de fato, parece que o Ceará está com alguma coisa aí Saiu um áudio, vazou um áudio do presidente da federação Onde ele fala, né, que o jogo poderia ser na arena Que seria mais organizado Epa, vamos lá Foi organizado o jogo da arena? Alguém lembra aqui? Quem foi para a arena ano passado da final? Eu fui Vocês viram a total desorganização que é um jogo na arena? Torcedor do Ceará, ou presidente, sei lá, federação cearense Meu irmão, não existe jogo organizado na arena Pernambuco O que tinha de trânsito indo para lá, porque é uma via só para chegar lá É por um lado só que é para chegar na arena O que teve de carro parado no estacionamento Minto, nos acostamentos da BR O que teve de multa rolando para muita gente nos seus carros Chegando multa em casa? Inclusive, o brother que foi comigo para o jogo de carro Tomou uma multa de mais de 270 reais Não está no gibi Não existe organização para aquele estádio ali Um estádio que tem muita capacidade Mas para você, para uma final Impossível comportar uma final tranquila aqui em Pernambuco Seja lá, seja no Arruda, seja na Ilha, seja nos Aflitos Seja em qualquer estádio É impossível Porque tem muita gente A torcida de Pernambuco é grande A torcida do esporte, ela é gigante Então não dá para você fazer Uma final tranquila ali não Tinha mais de 45 mil torcedores, sem dúvida, lá na arena Pernambuco E tinha muita gente que não conseguiu chegar ao estádio Teve que ir a pé Teve que ir a pé Então, quando o presidente falou no áudio que é organizado Não, não é organizado Mas esse lado vocês não procuraram saber Vocês queriam pegar alguma coisa minuciosa Que é para poder não ter jogo na ilha E aí foi quando o presidente, supostamente nesse áudio Falou de 40 mil pessoas na ilha hoje Qual é a novidade? Em qualquer estádio do mundo Que não tem uma superlotação e uma final E detalhe Quer dizer que se o presidente falar Está falado e cravado de que aquilo vai acontecer de verdade Aquilo ali pronto e acabou Cara, tudo isso eu encaro como medo da torcida do Ceará E teve um torcedorzinho aí Num canal dele Que falou que o Ceará meteu 4 a 0 Não vai ter medo Do esporte já meteu 4 a 0 em 2021 Amigão, sem torcida Pandemia Não estava com torcida Está ok? Esqueceu, né? Mas tudo bem Torcida do esporte é um fator determinante para esse jogo E aí o Ceará se pronunciou aí E tentou um ofício aí Junto a CBF Pedindo adiamento da partida E a mudança para Ilha Para a arena Está ensolarado o Recife, tá? Só queria falar isso Está ensolarado Teve umas pancadas de chuva Natural O Recife é assim Recife chove e para Chove e para Chove e para E está tudo bem E eu acho que o esporte está com muita vontade de ser campeão Vai ter esse jogo difícil O Ceará é uma equipe muito qualificada Tem um time muito bem montado Mas o esporte tem esses fatores Além do time bom Bem montado O técnico Enderson Moreira fazendo um excelente trabalho Tem também o fator de que O foco O foco do time do esporte Está muito, mas muito Vamos dizer, encaminhado Para que consiga buscar o objetivo dele Se manter a pegada Do 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 ano, né? O esporte tem tudo para ser campeão Mas vamos Vamos na cautela E vamos na calma Porque o Ceará tem essa qualidade Também do outro lado Tem jogadores interessantes ali Que possa Chamar responsabilidade A informação Que saiu do ofício do Ceará Foi do repórter Pedro Maranhão No Twitter Beleza? Rapaz, eu não tenho nem muito o que palpitar Mas já que Sempre eu dou um palpite aqui 2x0 para o esporte Se Deus quiser Que o esporte consiga Esse título tão sonhado Estou diretamente Indo para a Líder do Retiro E vamos que vamos Beleza? Vamos curtir Sem violência Tranquilidade Para que a gente possa ir Na paz para o campo Para que a gente possa ir Para que a gente possa ir